Quando esse trem de alegria para a vida da gente Sempre que a estação mais perto é o nosso coração Difícil se saber na hora o que a gente sente Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom Por saber que tendo você do meu lado me sinto mais forte Quero pegar o teu rosto e beijar tua mão Se cada estrela no céu é um amigo da terra A força do acaso te encontra uma constelação Um miau Di que planeta você é Eu faço o que você quiser Em troca do seu amor Posso te dar o que eu sou Amigo é o cobertor Bordado de estrelas De estrelas Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Constelação, nave louca A vida é pouca e o que vale é se querer Mais que, 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 mais Obrigado.